Desde a última segunda-feira, os acadêmicos do curso de Engenharia Civil estão tendo a oportunidade com palestras, oficinas e desafios de terem um contato direto com o mercado de trabalho. Na noite desta quarta-feira, o engenheiro Adroaldo Borges, que representa uma empresa multinacional do ramo de obras de infraestrutura, apresentou aos estudantes as novas soluções oferecidas no mercado. O Macafé vem até aqui para tentar contribuir um pouco com o pessoal da universidade e trazendo as soluções, que são soluções sempre inovadoras, soluções novas, porque o mercado sempre está melhorando, está crescendo, e as soluções têm que acompanhar esse ritmo. E a Macafé é uma empresa que tem essa preocupação de apresentar soluções duradouras, soluções que atendam tecnicamente e financeiramente as obras de infraestrutura. Nesta edição, a Semana Acadêmica abordou as novas tendências do mercado, possibilitando aos estudantes conhecerem as oportunidades nas mais variadas áreas da construção civil. Esses novos temas que a gente trouxe, e até com essas palestras com palestrantes externos, a gente já está trabalhando esses novos conceitos, esses novos temas que o aluno vai encontrar na sua vida profissional, fora da instituição. Então a gente está buscando trazer esses novos temas para a sala de aula. Além do conhecimento ampliado aos acadêmicos, as empresas também são beneficiadas ao apresentar os produtos e serviços aos futuros profissionais. Daqui saem profissionais e lá na frente podem utilizar as nossas soluções e a gente quer estar próximo de todos. Está próximo porque o nosso interesse é sempre estar fornecendo. Não é uma empresa que apareceu do nada, é uma empresa com mais de 140 anos. Então para durar esse tempo e se perpetuar, ela tem que apresentar soluções boas e estar presente no mercado. Não é uma empresa que apareceu? Não é uma empresa que apareceu com mais de 140 anos. Então para durar esse tempo, Obrigado.